Música Mais uma vez estou aqui e hoje Eu vou falar de acessibilidade O que é acessibilidade? Diego, o que é acessibilidade? O que é peso tátil? A gente, como deficiente físico Temos acessibilidade na nossa cidade? Temos ou não? Assim, quando falo em acessibilidade Que infelizmente, infelizmente não tem Infelizmente não tem Eu não estou dizendo só aqui em Natal não Estou dizendo só aqui em Natal não Estou dizendo em São Paulo, em Minas, em Pernambuco Só não estou falando aqui em Natal Não estou falando aqui em Natal E deu para ver que a gente, todo mundo sabe Que a gente não tem acessibilidade Não tem Por quê? Porque vocês veem que para um deficiente físico Um deficiente físico Passar em uma calçada Que não é adaptada para ele Que não é adaptada para ele Que não é adaptada para ele É um sacrifício É um sacrifício Ainda mais Ainda mais a pessoa que Que vamos dizer assim Que é normal Que todos nós somos normais Ainda mais as pessoas que É normal É uma dificuldade Para mim Que eu não sou cadeirante É uma dificuldade Ainda mais Ainda mais para um cadeirante Um exemplo Um carro Um carro Um carro Um carro vai ter dificuldade em passar Em uma rua Em uma rua Que não é calçada Que tem buraco Um carro Um carro tem dificuldade em passar Tem dificuldade em passar Entendeu? O carro tem dificuldade em passar Ainda mais Ainda mais Um cadeirante Ainda mais um cadeirante Veja só Ainda mais um cadeirante Então assim Quando diz Ah, tem acessibilidade Não Eu não vejo acessibilidade Eu não vejo Eu não vejo acessibilidade Para onde eu vou Eu não vejo acessibilidade Eu não sei Eu não vejo acessibilidade Que é acessibilidade O que é? É a pessoa ir e vim Ir e vim Sem barreiras Ir e vim Se tem ali uma barreira E tem ali o A pessoa vai numa calçada É toda cheia de buraco Isso é acessível? Isso é acessível? Tem gente que fala que é acessível Tem gente que fala que é acessível Mas não é acessível Tá vendo uma calçada ali cheia de buraco Com um deficiente físico Um deficiente físico Só não estou falando aqui pessoal Do deficiente físico não De quem tem mobilidade reduzida também Quem tem mobilidade reduzida também Tem dificuldade Ainda mais a gente Ainda mais eu Eu não sou cadeirante Eu não tenho Eu não tenho Eu não Eu não Eu não tenho falta Falta de locomoção Eu me locomovo bem Mas mesmo assim A dificuldade é grande A dificuldade é grande Passar numa calçada Passar numa calçada toda esburacada Passar numa calçada toda esburacada Então a dificuldade é grande Já pra mim a dificuldade é grande Muito grande Ainda mais pra um cadeirante Pra uma pessoa que tem dificuldade de locomoção Pra um idoso Imagine só Aí a dificuldade é maior Aí a dificuldade é maior Então assim A gente tem que estar tocando telefone Eu não faço esse vídeo hoje Então A gente tem que ver Então a gente tem que ver